E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Sem condições de subir pelo interior do país, a frente fria que estava lá no sul do país saiu, está distante em alto mar. Mas os seus efeitos residuais carregam de nuvens o litoral e o vale do Ribeira até o Paraná e provocam chuva a qualquer momento entre a Serra do Mar e as praias. Mesmo assim, ter períodos de melhoria durante o dia. De forma rápida, tudo isso vai embora e o tempo melhora amanhã e a tendência de um fim de semana de bastante aproveitamento e novamente elevação das temperaturas que se mantém amenas no litoral. 25 a 26 graus no máximo nas praias, na capital também. Já no interior do estado vai até os 36, 37 graus no oeste e no norte com muito calor e tempo seco, baixa unidade, tomando muita água. A gente do interior, gente também do litoral, mas com menor quantidade porque não vai ficar tão seco nas praias. O tempo vai melhorar amanhã. Grande abraço! O momento tempo!